Ficou o pinim, é o Vitor Pela voz você já sabe, é o lobo mau A tropa deve se ver na parada, é o puxador Ah, é o CL no box, é o cão Tá com saudade, brota aqui na minha toca Pra nóis fazer homenage, eu machuco a tua chorra Na lombra do skank, a janada quer fuder Vou acionar a tropa, pra ela te escolher Acionei o resgate, se prepara, tá chegando Na toca do lobo, nós te devoramos Sessão de pancada bruta, a putaria começou Entre quatro paredes, o lobo representou Hoje eu vou botar no couro, porque ela tá provocando Sem essa de camisinha, porque com pai é sem pano Ela tem vestido curto, maquinha que representa Cê tá bem gostoso, rebola e câmera lenta Já que se garante, quero ver se tu aguenta Rebola, rebola, rebola e câmera lenta Bate com a bunda no chão 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 Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança O DJ do pari, te chama pra dança Dança, 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 dança Já tô galudo com o pau do ron Ó, se esfrega, ó, se esfrega Fica tão fuga, pose que tava de glaque na mão Fica tão fuga, pose que tava de glaque na mão Pra parar na pose, cabão no chão Ó, se esfrega, ó, se esfrega E a chora ludo de pau do rão Ó, se esfrega, ó, se esfrega Pra parar na pose, na mão no chão Olha, CL no beat, aquelas coisas mesmo Ó, CL no beat, é Hum, eu gosto Tá com soldado e brota aqui na minha toca Pra nós fazer homenagem e eu machuca Tua chora, na lombra do skunk E a janada quer fuder Vou acionar a tropa Pra elas escolher Acionei o resgate, se prepara, tá chegando Na topa do lobo, nós te devoramos Sessão de pancada bruta, a putaria começou É de quatro paredes, o lobo representou Hoje eu vou botar no couro, porque ela tá provocando Sem essa de camisinha, porque copa é sem pano Ela tem o estilo curto, maquinha que representa Cê tá bem gostoso, rébole, câmera lenta Já que se garante, quero ver se tu aguenta Rebola, rebola, rebola e câmera lenta Bate com a bunda no chão 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 Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança O DJ do baile, vai te chamar pra dança Dança, 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 dança E lá-te, 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 é o pica Ela para na pose que é bom no chão, ó, se esprega, ó, se esprega Ela para na pose que é bom no chão, ó, se esprega, ó, se esprega Ela para na pose que é bom no chão, ó, se esprega, ó, se esprega Fica tão suga a pose que tá badigla aqui na mão Fica tão suga a pose que tá badigla aqui na mão Ela para na pose que é bom no chão, ó, se esprega, ó, se esprega Ela para na pose que é bom no chão, ó, se esprega, ó, se esprega Ela para na pose que é bom no chão Ah, olha, CL no beat, aquelas coisas mesmo Ah, CL no beat, é Hum, eu gosto Ah, olha, ah